Tem convergência porque o presidente é do fã-clube do Ustra. Quando ele gritou lá no Congresso Nacional, eu quero homenagear o coronel Carlos Brilhante Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu vi aquilo ali, eu tive um ataque de indignação, porque falei, esse homem ou não sabe o que está falando, ou ele é tão monstruoso como era o Ustra. O Ustra era um ser humano que tinha se afastado da raça humana. Ele não era um animal porque o animal não tortura para matar, o animal mata para comer. E ele tortura para tirar informações, torturava, e também por prazer, tinha um prazer, aqueles torturadores tinham prazer pessoal em bater nos outros. Eu tenho surdez parcial dos dois ouvidos de choque elétrico que o coronel Ustra me deu durante vários dias dentro do DOICOD em 1972. E ele fazia aquilo rindo. Então, eu vi o Major Ustra, eu vi ele batendo em pessoas, eu vi. Tem testemunhas disso que estavam lá com a gente, que sofreram pancadaria dele também, como o Urech, que trabalha na Câmara conosco, super traumatizado. Então, o coronel Ustra era um homem monstruoso. E o presidente do Brasil, ele é um torturador por tabela. Se ele tiver oportunidade, ele vai ter prazer em torturar. Porque o grito que ele deu de homenagem ao Ustra, depois recebeu a viúva do Ustra. A viúva não torturava, mas ela convivia com aquela monstruosidade. Recebeu no palácio, fez homenagem. Quer dizer, homenageando a própria tortura, homenageando esse crime de hondo. Porque numa guerra política entre direita e esquerda, se as duas partes estiverem armadas, vai morrer gente. Isso é esperado. É guerra. Na guerrilha, morre gente. Mas você prender, desarmar, algemar, levar e bater até matar, isso não é da guerra. Não há nenhum tratado de guerra internacional que permita um adversário fazer isso com o outro. E isso o Brasil fez pelas mãos do Ustra e outros. A lista é longa. O presidente do Brasil, ele não tem autoridade moral pra dirigir o Brasil na medida em que ele defende a tortura. O Brasil não pode conviver com esse tipo de ideia, com esse tipo de pregação. É desumano. É um atraso. É um atraso pra humanidade. É uma vergonha, um opróbrio pro Brasil que é um presidente que tem como herói Carlos Alberto Bilhante Ustra. É isso que eu tenho de sentimento dentro de mim. O dia que eu encontrar com o Bolsonaro, eu vou falar isso pra ele. E o senhor, além do problema na audição, tem alguma outra sequela, algum outro desdobramento psicológico, enfim, o físico das sessões de tortura? Você sabe, a tortura é uma coisa... Eles tinham metodologia muito especializada pra extrair dor das pessoas. Eles sabiam aonde eles faziam. E também existia uma... Por exemplo, eles invadiram a minha casa, lá na Vila Mariana, onde eu morava com meus avós. Eu tinha minha avó de 80 anos, empurraram a minha avó, bateram nela, deram um tapa. Eu tinha um tio paraplégico, jogaram ele no chão. Então, eles faziam a metodologia pra torturar fisicamente, pra extrair dor, pra pessoa confessar, e também, ao mesmo tempo, para fazer a tortura psicológica. É claro que a gente tem. Isso não me impede de raciocinar. Eu não tenho ódio deles. Eu não tenho raiva. Eu tenho indignação. Depois que eu me formei médico, eu atendi um torturador no Hospital do Servidor Público do Estado. Eu o reconheci, mas ele não me reconheceu. Ele me bateu muito, aquele homem. E ele foi lá, ele era policial civil. O senhor atendeu ele como médico? Ele me conheceu, eu o conheci. Aí eu falei, ele estava com o pé quebrado. Aí eu falei, tudo bem, senta aqui. Peguei uma agulha fininha, dei anestesia. Ele não sentiu absolutamente nada. Botei o gesso. Quando acabou, ele falou, puxa, mas o senhor é um médico carinhoso, caprichoso, muito bom, né? Eu falei, pois é, o senhor não está me conhecendo? Ele olhou na minha cara, ficou assim, falou, não. Eu falei, eu sou Gilberto Natalini. Lembra do que o senhor fez comigo no Doicode, há cinco anos atrás? Pois eu sou eu. Eu estou mostrando o senhor como que um ser humano tem que tratar o outro. O senhor me bateu tanto, me torturou tanto, e eu estou cuidando do seu pé aqui, como se eu estivesse cuidando do pé de um grande amigo meu. O homem levantou, estava com uma muleta, saiu pulando, largou até a muleta no consultório e sumiu. Porque eu devolvi a ele, com um tapa na cara, mas de uma maneira absolutamente, civilizada, né? Cuidando do pé dele, ele não sentiu nenhuma dor. Ele tinha me batido muito em 1972. E isso aconteceu em 76, no pronto-socorro do Hospital Público Estadual de São Paulo. E ele não manifestou nessa ocasião nenhum arrependimento, não chorou, não pediu, desculpa, nada. Não deu tempo. O senhor Gilberto Natalini, que ele reconheceu, ele levantou, ele largou a receita e a muleta. E saiu pulando, pulando, com o pé só, virou a curvinha do corredor, encostado na parede e sumiu. Eu nunca mais vi a cara desse. Que horror. Quer dizer, foi uma coisa impressionante. Que horror. O senhor devia ter usado essa injeção e de outra forma, se fosse eu não teria a grandeza do senhor. Parabenizo o senhor. Eu não sei se essa história já era conhecida, não, mas eu nunca tinha tido conhecimento desse reencontro com ele, das circunstâncias. Pois foi isso que aconteceu. Mas eu parabenizo o senhor, porque... Eu talvez... Porque realmente... Porque é o seguinte, você era um baita de um torturador nazista. É médico, é médico. Eu sei, estou elogiando. O Hipócrates não provocar a dor, não fazer o mal. É. Eu quis mostrar para ele também. Eu me vinguei dele, entende? Porque o susto que ele tomou, a minha... Tratando ele bem, eu me vinguei dele. Se eu tivesse me recusado a atender, eu poderia dizer, ó, não tenho condições de atender esse homem, chama o outro colega. Eu fiz questão de atender, porque foi uma vingança que eu tive, elegante, entendeu? Ele, quando ele reconheceu o que eu fiz com o pé dele, é difícil de algum... O ortopedista, geralmente, ele puxa para lá, puxa para cá. Eu fiz anestesia tudo, eu fiz direitinho, para o cara não sentir nada. E aí ele saiu correndo, nunca mais apareceu.